Oi e olha só no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse smartphone aqui o Poco M3 esse smartphone que divide opiniões né tem gente que diz que é lindíssimo maravilhoso muita gente inclusive eu acho um pouco estranho né esse essa parte aqui essa pretuberância né mas não deixa de ser um aparelho interessante principalmente se você olha para questão do custo-benefício né é um aparelho que entrega configurações algumas configurações bastante legais pelo preço que ele custa e depois da vinheta nós vamos comentar se ele ainda é uma boa opção quando a gente fala pouco M3 a gente tem que prestar atenção no seguinte existe o recém-lançado pouco M3 Pro esse aí que vocês estão vendo como acabamento um pouquinho mais prêmio e configurações mais robusta vou se tratar de um smartphone 5g mas calma calma que eu não trouxe o 5g né o M3 Pro ainda para o canal eu vou trazer sim mas ele é mais caro tá já descamba ali um pouquinho para a faixa dos mil e quinhentos reais no momento que eu tô gravando esse vídeo e esses preços que eu estou falando que o que eu vou falar aqui é comprando diretamente no Brasil na Amazon que é uma loja confiável mas não é na loja oficial da Xiaomi que se é isso você fala de loja oficial da Xiaomi os preços são muito mais salgados por conta da nota fiscal garantia de um ano suporte tudo aquilo que eu sempre falo para você né quando eu falo Amazon é a loja super confiável é mas na maioria das vezes é são pessoas que tem lojas que importa do Paraguai que compra assim e vende dentro da Amazon tá bom mas é confiável que se der qualquer problema alguma coisa você pode recorrer a Amazon para devolução do dinheiro e tudo mais inclusive como sempre eu deixo links na descrição caso você se interesse queira comprar tem links aí na descrição depois você clica lá e verifica a questão do preço Olha só já tem um bom tempo que eu fiz um box dele mas assim esse aparelho ele é bastante interessante quando você olha para isso aqui ó bateria de 6.000 mAh isso é um número muito mais muito expressivo muito confortável para gente usar um smartphone de 6 com 6.000 de bateria é aquela coisa Nossa desmanchei foi tudo não é a gente não se preocupa né em ele descarregar no meio do dia e tal é muito mais muito legal mesmo e ele vem com um carregador bem potente também é um carregador que consegue chegar ali a 22,5 watts de potência e vem o cabo USB-C e aí eita caiu foi tudo aqui vem a capinha também lógico importantíssimo quanto ao acabamento é um aparelho de plástico tá essa traseira ele não é tão premium assim nem nada mas é legal porque ó leitor de digital aqui no botão de ligar e desligar ele tem um leitor digital tem as conexões aqui para fone de ouvido microfone saída de áudio porque ele é estéreo é uma coisa que faz com que ele seja uma opção até mais interessante de que os seus concorrentes a questão do áudio estéreo tanto sai som aqui quanto sai som aqui em cima e tem essa bolinha preta essa última ali ó é o infravermelho tá para você usar ele como controle remoto universal isso é bem legal temos aqui o slot do chip que inclusive olha só deixa eu tirar aqui é um slot completão então você pode usar dois chip e cartão de memória vem com a borrachinha aqui também olha só aquela borrachinha que dá uma leve protegida contra respingos de água e tal lembrando que ele tem versões com 4gb de RAM e 64 de armazenamento interno mas tem também a versão com 128 que aí já é um pouquinho mais caro né mas como ele pega cartão 64 talvez seja interessante principalmente se você olha o preço hoje mesmo eu tava dando uma pesquisada na Amazon eu encontrei ele por 1059 reais 1059 reais caramba é um preço muito muito legal eu considero esse aparelho aqui por uns 1100 1100 1100 e pouco ainda uma opção legal tá passando muito disso aí não aí já pula por exemplo para o Redmi Note 10 né se você vai para mil e trezentos reais ali já o Redmi Note 10 é uma opção mais interessante na minha opinião agora uma coisa que eu acho estranho nesse aparelho além desse catombo aqui nessa negócio muito grande né que a pouco colocou é o fato dele não ter uma câmera grande-angular é estranho né nos dias de hoje todo celular basicamente todo celular tem uma câmera mais aberta né e ele não ele não tem ele só tem essa câmera principal aí tem uma câmera para o o modo desfoque né você vem aqui ó modo retrato é um sensor na verdade ele tem um sensorzinho para isso e tem também a câmera macro né então são duas câmeras olha aqui ó macro duas câmeras e um sensor para o modo desfoque já a sua câmera frontal tem 8 megapixels de resolução tá e uma coisa assim também que né que a que a gente tem que levar em consideração é o fato de ele só conseguir gravar em full HD na frontal é normal beleza mas na traseira na principal traseira que tem 48 megapixels de resolução também só grava em full HD então ele não é um smartphone que grava em 4k né eu sei que a proposta não é essa eu entendo que eles cortaram custo em várias coisas em vários aspectos para poder entregar um aparelho mais focado ali um aparelho em bateria né uma tela full HD isso mesmo a tela dele é full HD vocês estão vendo aí o take né mostrando a qualidade de imagem que se você olha bem de frente as cores são muito boas o nível de brilho bem legal também mas se ele vai um pouco para o lado assim ele perde um pouquinho do ângulo de visão então digamos que é uma tela razoável digamos assim mas o legal é que é uma tela full HD então a gente não tem problemas aqui de ficar vendo os pixels digital é qualidade boa outro ponto que a gente tem que levar em consideração na hora de comprar um smartphone desse aqui é o desempenho né gente porque o seguinte ele tem aqui dentro um processador deixa eu mostrar também a versão do sistema que tá ele tá no Android 10 ainda tá só Android 10 talvez receba o Android 11 mas a MIUI dele tá na versão 12.09 tá vendo aqui ó e provavelmente provavelmente não vai atualizar para 12.5 e provavelmente vai atualizar para 13 né tá inclusive a versão que eu tô usando é de 128 GB tá vendo ó mas tem a versão de 1264 eu acho interessante isso aqui ó você mexe o celular e ele fica como se fosse uma aguinha tá vendo ó indo para um lado e para o outro eu acho legal isso aí mas olha só gente aqui a gente vê logo o seguinte 4 GB de memória RAM e um processador octa-core né que processador é esse Gesell aqui gente aqui aqui dentro nós temos o Qualcomm Snapdragon 662 isso mesmo 662 é um processador focado em jogos Gesell não olha para com isso de ficar perguntando aí se ele roda gente impacta eu não sei nem falar o nome é um jogo aí que é todo mundo roda aí Jesus roda aí rapaz eu inventei de instalar esse jogo meu Deus do céu é gigante é o jogo grande da mulher rapaz tu é doida passou quase meio-dia para baixar tô brincando mas sim demorou bastante para instalar não foi nele tá e assim eu brinquei o tutorial e tal senti uma certa dificuldade para mexer nas configurações dos jogos tudo bem eu sou um péssimo jogador na verdade não tão ruim né vocês vão ver daqui a pouquinho eu vou fazer um teste de jogo aqui vocês vão ver que eu não sou tão ruim assim mas não gente ele não é um aparelho que roda tranquilamente esse jogo aí ou até mesmo outros pesadões tá mas ele roda legal ele roda razoavelmente bem esses outros jogos aqui por exemplo deixa eu abrir aqui ó ópera aí o game turbo vou abrir aqui o game turbo que aqui é onde gerencia onde a o que apresentou até uns lagzinho né que eu tava com o jogo aberto já mas olha só temos aqui o pub de roda legal né o uso de GPU CPU e tal lá em cima e temos aqui o meu preferido né o código código que já tava aberto vamos ver se ele vai continuar aberto vai nada filho de uma égua fechou né passei um tempinho sem sem mexer no jogo ele foi fechou o jogo mas assim gente eu sei que vai ter gente vai dizer já eu tenho um pouco m3 e eu eu rodo cara eu roda esse jogo aí gente impacte rapaz beleza tranquilo só que provavelmente você roda com a qualidade razoável ali você não bota tudo no máximo né porque provavelmente vai ficar apresentando alguns travamentos alguns legs né e não é tão os processador não é tão potente para tá rodando esse jogo super exigente mas olha só o código eu sempre gosto de todos os aparelhos que eu testo que o que eu instalo os jogos eu sempre gosto de deixar na qualidade máxima tá aqui ó muito alto e aqui no alto é o máximo que ele suporta com tudo ativado eu sei que se a gente desativa algumas coisas se a gente diminui aqui algumas opções ele vai ter um desempenho melhor né ele vai conseguir rodar melhor sem muitos engasgos e tal sem travar não que ele tenha travado né com essa configuração aqui não é isso mas em algum momento ele pode sim apresentar algum alguma lentão né para você fazer um movimento brusco e tal pode acontecer aquela questão do áudio que eu falei para vocês que é legal né o sai som aqui e sai som aqui ao mesmo tempo isso aqui é bastante interessante né tem também o gerenciador de jogos da da Xiaomi que aí ele fala ele mostra lá o FPS tal vou até mostrar para vocês olha só 31 FPS tal 39 tá vendo ó 41 às vezes ele chega nos 60 tá quando fica nos 60 é legal mas nem sempre nem sempre fica nos 60 não vou até segurar aqui ó se liga 34 né ó 36 ele vai ficar nessa média aí tá e assim se ele percebe que tá exigindo um carro filho uma égua aqui ó e peraí 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 e apareceu aqui só um pouquinho rapidinho 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 é filho uma égua ó o cara aqui ó o cara desgramado para você ver que ele tem que ele ele consegue reproduzir os gráficos bem ó segurando na média ali dos 30 30 e pouco tá é jogável né nessa configuração gente lembrando que aqui nós estamos o botão tá gigante aqui nós estamos com uma configuração alta tá não é uma configuração qualquer eu poderia baixar um pouco justamente para para dar um conforto ó o cara aqui e lembra que eu falei para vocês que eu não sou tão ruim o retiro que eu disse a gente tem que levar em consideração que eu tô numa posição super desconfortável aqui também né eu tô de lado aqui cara é complicado é complicado eita isso aqui do negócio aí vamos lá que eu tôzinho é desgrama uma égua ó continua lá naquela média que eu falei para vocês né pouquinho abaixo ali do dos 40 FPS pronto para eu porque aqui a questão dos jogos né porque realmente tá difícil aqui mas assim gente ele roda tá ele roda tem um desempenho razoável você vai conseguir usar seu Facebook de boa seu Instagram Instagram não muito para postar para criar conteúdo mas sim para consumir assistir alguns assistir Stories e tal dá para rodar também isso eu tô falando usar esses aplicativos trocando tá não vai para o outro vai para o outro do outro sai daqui vai para lá vai para cá dá para fazer isso também porque ele tem 4GB de RAM é o suficiente para fazer um multitarefas né algumas coisas ali ao mesmo tempo só questão dos jogos que você tem que se atentar não pensa não compra esse aparelho pensando que você vai rodar tudo no máximo torando a 60 FPS não vai ter sim suas limitações é sempre importante eu frisar isso aqui para você está bom quanto aquecimento e tal não eu não percebi isso não acho que tá tá de acordo com o que é esperado para esse aparelho para essa categoria tá legal isso aqui sobre as fotos eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês verem lá as fotos que eu tirei com ele tá qualidade tudo isso aí então depois vocês clica aí no link na descrição e e vai lá conferir as fotos tá bom bom pessoal vou aproveitar para fazer um testezinho rápido de gravação de vídeo aqui só para vocês terem uma ideia de como é que ele se comporta né questão de captação de áudio né a outra outra luz ó eu tava a favor agora eu vou ficar contra as luzes ali ó olha só como é que fica aqui a câmera frontal tá lembrando gente não é o forte dele as câmeras não é o forte desse smartphone tá bom mas olha só preste atenção aí agora vou mudar para a câmera traseira para você ver como é que fica pronto agora com a câmera principal traseira até porque né as outras não dá para usar não dá para gravar vídeo tem só tem uma máquina de 2 megapixels e o modo desfoque leva o sensorzinho para o modo desfoque também de 2 megapixels são então só nem que dá para dizer que ele tem uma câmera uma câmera traseira tá olha só contra a luz e a favor da luz olha só como é que vai ficar tá vendo aí e aí que vocês acharam é pessoal é isso aí que ele tem para oferecer tá ou basicamente um resumo aqui do que é que o pouco m3 tem para oferecer fora isso preço você vai olhar se tiver pensando em comprar esse aparelho você vai olhar o preço né se ele tiver muito cara ali mil e duzentos e tanto um caminhando com os mil e trezentos cai fora não não é uma opção interessante não acima dos dois mil e duzentos abaixo ali do mil e sem cara é um preço muito mas muito interessante porque tá muito difícil a gente encontrar celulares realmente caceteiros né ali na faixa dos mil reais e ele sim direto eu vejo ele aqui nessa faixa aí de mil e cem reais que é uma opção a ser considerada fechou então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui um forte abraço tchau